Olá fazendeiros e fazendeiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje iniciamos o festival de aniversário, este evento super especial, então já deixa o like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e vem comigo conferir tudo sobre como participar deste evento, cumprir tarefas de forma rápida e fácil e liberar muitas recompensas. Bom pessoal, iniciamos então finalmente o nosso super evento de aniversário aí de 11 anos que estamos comemorando neste mês de junho do jogo. E com isso tivemos então aí a chegada deste festival que está super divertido. Bom, basicamente aqui teremos então tarefas a serem cumpridas, com essas tarefas iremos receber uma pontuação e com a pontuação vamos liberando várias recompensas. Então dentre as recompensas teremos decorações exclusivas de aniversário, teremos moedas, teremos explosivos, aceleradores, materiais de expansão, ticket do pintinho, autorização de expansão, pecinha de quebra-cabeça e até mesmo diamantes. Então o evento está super incrível, inclusive já comenta aí embaixo o que você achou do nosso evento festival de aniversário, se você já iniciou as suas tarefas e se você já liberou algumas recompensas também. Bom pessoal, eu irei iniciar então o meu evento agora junto com vocês e começar a cumprir algumas das minhas primeiras tarefas, mas quero deixar aí algumas observações para vocês e dicas. Então a primeira delas é em relação às tarefas. Teremos no total 300 tarefas a serem cumpridas, porém não é necessário que sejam cumpridas todas elas para que você consiga finalmente atingir todas as recompensas. Então vejam só, quando eu clico na minha primeira tarefa, é uma tarefa de alimentar um burrinho. Bom, na minha opinião é uma tarefa super fácil porque os animais são fáceis e rápidos de alimentar. E aqui eu tenho a opção então de excluir a tarefa, ou seja, eu poderia descartar essa tarefa e aí viria outra. Ou eu posso aceitar e aí eu já dou início à minha tarefa. Então aqui, se eu descartar a tarefa, não será um problema. É claro, eu vou perder a pontuação aí de 100, que é o que eu iria receber por esta tarefa, mas já irá vir uma próxima. Então como eu falei para vocês, teremos 300 disponíveis e com isto é o suficiente aí, mesmo que descartando alguma delas, conseguir atingir aí toda a pontuação do nosso caminho de recompensas. Então não se preocupe se você precisar descartar alguma delas, por ser muito demorada, ter uma produção difícil aí exigindo, enfim. E outra dica também é que vocês não esqueçam de forma alguma de aceitar a tarefa antes de dar início. Por quê? Aqui, por exemplo, a tarefa de alimentar um burrinho, se eu não for ali no botão e aceitar, eu não estarei contabilizando caso eu vá e alimente o meu animal. Aqui, outro exemplo, tarefa de coleta, eu preciso coletar 8 pães. Se eu não aceitar a tarefa, for até o meu edifício de produção e já recolher as minhas produções, também não será contabilizado. Então não esqueçam de aceitar a tarefa, principalmente as tarefas de produção. Às vezes você demorou para produzir cada uma delas, recolhe e percebe que esqueceu de aceitar a tarefa. Então essa é uma super dica aí para que vocês fiquem atentos em relação às tarefas do evento. Bom, pessoal, quero começar mostrando então para vocês aí, completando algumas das minhas tarefas que estão disponíveis. Claro que eu irei começar pelas dos animaizinhos aí, que são as mais fáceis. Observem também que muda aí a quantidade de pontos que iremos receber por cada tarefa. Então é claro, uma tarefa de alimentação de animais, que é mais fácil, tem uma pontuação menor do que uma tarefa de produção. Então aqui, tarefa de animalzinho do burrinho e do cavalo, 100 pontos por cada uma. Tarefa de produção, que é de coleta de pão. O pão é uma produção super fácil e super rápida, então a pontuação está bem baixinha, somente 30 pontos. Já as produções mais demoradas, como por exemplo, macarrão à carbonara e o tartê de pêssego, eles nos dão 230 pontos. Então dependendo da dificuldade da tarefa, a pontuação também altera. E aqui temos mais uma que é de produção. Pizza de frutos do mar não é uma produção tão difícil e demorada quanto macarrão à carbonara e o tartê de pêssego, então a quantidade de pontuação também diminui um pouco, apenas 170 pontos. Bom, pessoal, observem aqui que a minha primeira recompensa já é uma das decorações exclusivas de aniversário, então eu estou super ansiosa para começar a desbloquear. E é 200 pontos que eu preciso atingir para desbloquear por ali, então não será muito difícil, por quê? Olha só, vou dar início então na minha primeira tarefa, que é a de alimentação de burrinho. Então como eu falei para vocês, não esqueçam de aceitar a tarefa. Aceitei e já começa um cronômetro para mim. Então isso também é importante, cada tarefa tem um tempo a ser cumprido, então não esqueçam para não perder a tarefa. Bom, aqui em relação à alimentação, eu venho até os meus animaizinhos, coloco aí a cenoura, uso o meu apito e eu acordei aí até mesmo mais de um burrinho dos animaizinhos que eu tenho, então já foi o suficiente para completar a minha primeira tarefa. Observem também que a pontuação não é contabilizada automaticamente, eu preciso coletar a tarefa que já foi finalizada. Então antes de coletar a minha primeira tarefa, eu já vou ir cumprindo mais algumas com vocês aí, para a gente ir vendo juntos. A segunda é de alimentação de cavalo, então eu seleciono a tarefa, clico em aceitar, venho até os meus animaizinhos e aí a mesma coisa, alimento aqui com a cenoura, uso o apito, inclusive acordei até mesmo mais de um dos meus animaizinhos e também já foi cumprida então esta tarefa. Então já tenho duas tarefas com a pontuação, só aguardando aí a ser coletada. Aqui, agora vamos lá então, tarefa de coleta de produção de pão. Aceitei a tarefa, o pão eu já havia deixado pronto, então essa também é uma forma de conseguir finalizar as tarefas o quanto antes. Como a gente já consegue ter acesso ali às tarefas que estão desbloqueadas para aceitar, se for de produção você já pode começar a produzir. Aqui eu recolho então a quantidade de pães exigida e também consigo completar a tarefa. Então mais uma tarefa que está aguardando a coleta da pontuação. Agora são tarefas um pouco mais difíceis, porque são as tarefas de produções que eu havia mostrado para vocês, porém tem uma pontuação maior. Então olha só, aqui eu tenho a tarefa de macarrão à carbonara, tartê de pêssego e pizza de frutos do mar. Pizza de frutos do mar eu ainda irei começar a produzir, porque a produção acontece aqui no edifício de produção padaria, onde eles estavam produzindo os pães primeiro, que eram mais rápidos e também eram de uma tarefa. Então estava em uso. Aí agora eu começo a produzir então aí as pizzas. Coloquei cinco para produzir, mas observem que a quantidade exigida da tarefa é somente três. E aí eu aguardo. Eu não vou aceitar a tarefa ainda, porque como demora um pouquinho aqui, para produzir cada uma, não demora muito, mas são aí dois minutinhos. Então eu não vou aceitar para não correr o risco aí de terminar a tarefa, o cronômetro, eu esquecer ou algo do tipo. Então eu deixo rolando ali. Bom, agora eu tenho a opção também da tarefa da coleta, tartê de pêssego. Esta eu faria aqui no forno de tortas. Esta eu já dei início, então eu tenho uma para coletar. E a outra tarefa também de produção de macarrão à carbonara, eu também dei início, então eu tenho ali para recolher. Então eu vou optar por ela. Aqui eu aceito. Aí eu venho e recolho. Porém, eu só fiz duas por enquanto. Então olha só como que fica ali. Fica 2 barra 3, ou seja, é uma tarefa que está ativa, porém ainda não foi completa. Falta que eu faça a coleta de mais uma das produções. Então eu preciso produzir mais um macarrão à carbonara. Coloco ali. Vejam que demora 2 horas e 29 minutos, então não consigo roletar ainda, a não ser que eu faça o acelere. E aí, vou acelerar com vocês para a gente completar mais uma das tarefas. Então, mais uma tarefa de produção desta vez que já foi finalizada. Como eu mostrei para vocês, a tarefa de pizzas do fruto do mar eu ainda coloquei para produzir. Então agora eu vou aceitar a de tartê de pêssego, que é aquela que eu já deixei uma produção pronta. E aí, é claro, eu preciso continuar produzindo agora. Então eu coloco aí mais duas. Vou colocar mais algumas para que eu tenha aí na produção. Porém, só faltam duas para que eu complete também esta tarefa. Bom, pessoal, então eu tenho uma tarefa em andamento. Observem aí que eu tenho tempo ainda de 7 horas e 59 minutos para finalizar. Embora o tartê de pêssego seja uma produção também demorada, o cronômetro ainda assim é bem maior, então não corre o risco de eu perder esta tarefa. E a outra tarefa, que é a de coleta de pizzas de frutos do mar, eu já coloquei para produzir, mesmo não estando com a tarefa ativa. Então já fica a dica para vocês de como se adiantar em relação às tarefas aí do nosso evento. Se você já viu elas aqui no quadro, você já consegue iniciá-las. Bom, agora vamos ao que interessa, começando aí a coletar a minha pontuação. Já consegui liberar, então, várias recompensas aqui no meu caminho. E observem que as tarefas novas já apareceram também. E aí diminui a quantidade de tarefas restantes. Então eu já completei algumas, coletei a pontuação e já chegaram novas. Então, por exemplo, vamos ver aí quais tarefas eu já consigo também começar a me preparar. A primeira delas é em relação à tarefa de coleta do pote de mel. Então são 5 unidades. Aqui não tenho nenhum por enquanto, porque eu estava produzindo cera de abelha. Então eu recolho ali o favo de mel e aí eu coloco os potes de mel para produzir. Coloquei 2 por enquanto. Assim que eu tiver mais favo de mel na colmeia para recolher, eu consigo continuar produzindo mais quantidade. Então, claro que eu também não vou dar início aí a essa tarefa ainda. Próxima tarefa é de coleta de panqueca de banana. Então eu também preciso começar a produzir. Se eu não me engano, a panqueca é aqui na padaria, né? Não. Eita! Deixa eu procurar aí aonde que eu faço essa panqueca, que nem eu lembro. Pera aí. Bom, panqueca de banana, então, aqui na churrasqueira. Coloco aí. Vou colocar 4 unidades, mas aqui são somente 3. Então é uma tarefa que eu também já estou me adiantando. Já deixei produzindo. E tarefa de pipoca, que é uma tarefa super fácil. Eu já coloco para produzir aí também. Inclusive coloquei uma quantidade a mais, porque está pedindo 6. Coloquei 5. Vou colocar mais. Vou colocar as 9. Os 9 slots. E tenho também uma tarefa, que é um pouco mais demorada desta vez, que é a de barra de platina. Então o que acontece? Aqui no fundidor, para que eu produza uma barra de platina, eu preciso de platina. E para obter a platina, eu preciso vir até aqui na mina. Então eu vou tentar encontrar alguns desses minérios com vocês, para que eu já deixe, claro, produzindo também a barra. Principalmente considerando que as barras são bem demoradas na hora de produzir. Então coloco aí a primeira. Inclusive, observem aí o tempo, né? O cronômetro desta tarefa. É de 2 dias e 30 minutos. Porque realmente é uma tarefa super demorada. Então, inclusive, essa sim seria uma tarefa aí com opção de descarte, né? Caso você realmente não queira produzir as barras, não tenha aí os minérios no momento, não tenha explosivos para escavar a mina, aí acaba valendo a pena já solicitar a próxima. Bom, eu vou continuar escavando a mina aqui com vocês, para tentar encontrar um pouquinho mais do minério que eu preciso. E deixar também já as barras produzindo. Inclusive, comenta aí embaixo, então, quais tarefas você tem feito por aí, se as suas tarefas estão vindo bem parecidas com a minha. Lembrando que as tarefas podem ter alteração de acordo com o nível. Então, se você ainda não librou algum determinado edifício de produção, não será exigida aquela produção para você. Coloquei minha segunda barra aí de platina para produzir. Falta encontrar mais um pouquinho de minério, para que eu consiga produzir a terceira e última. E aí, fazer então aquela tarefa. Faltou só mais um minério. Vamos ver aí se eu encontro. Por isso, é importante de ter os explosivos também, para que você consiga escapar ali a mina. Bom, pessoal, consegui, então. Deixei três produções aí de barra de platina. Observem que cada uma delas tem um tempo bem longo, porém, fica parecido aí com o tempo que eu terei de tarefa. Então, é uma tarefa possível de ser completada. E aqui eu tenho, então, as minhas primeiras recompensas que já foram liberadas conforme eu ativei ali a minha tarefa e completei. Então, a primeira das recompensas é a decoração especial de aniversário, como eu havia falado para vocês. A segunda recompensa são moedas e é uma quantidade bem alta, então também está valendo super a pena essa recompensa. Terceira recompensa são explosivos. Cinco unidades de TNT, então também é importante. E aí, a quarta recompensa, né, que eu ainda irei liberar conforme entre a pontuação das próximas tarefas finalizadas, é decoração exclusiva de aniversário, depois vem cinco unidades de aceleradores do Ernst, que está incrível. Cinco unidades aí de escritura, nosso material de expansão de terreno e mais decoração exclusiva vindo por aí, além de outras recompensas super legais. Então, comenta aí embaixo qual recompensa você mais gostou e está ansioso para já desbloquear aí dentro do nosso evento festival de aniversário. Comenta aí embaixo o que você está achando deste evento. Eu simplesmente amei, eu adoro quando a gente tem novidades em relação aos eventos. Achei que é um evento possível de ser completado. Inclusive, eu achei bem fácil completar as tarefas aí e ir liberando a pontuação. Então, vamos ver aí como será nos próximos dias. Estou ansiosa para ir completando cada vez mais tarefas. E é isso, pessoal. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal se você é novo por aqui. Seja muito bem-vindo, super, super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.